Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil. Neste vídeo, vamos explorar como o exemplo de Paulo pode nos ajudar a colocar Deus em primeiro lugar hoje. Por acreditar que estava colocando Deus em primeiro lugar, Paulo perseguia os seguidores de Jesus. Embora honesto e sincero, ele não conseguia ver o quão errado estava. A propósito, sinceridade e honestidade sozinhas não são uma garantia de que somos verdadeiros seguidores de Jesus. Foi só quando ele caiu no chão e foi cegado pela luz de Jesus que ele realmente começou a ver. Para Paulo, colocar Deus em primeiro lugar significava questionar humildemente suas crenças e voltar-se às Escrituras. Depois de três anos na Arábia, Paulo voltou com uma convicção renovada de que Deus não havia desistido do mundo. Jesus era o Salvador que queria alcançar cada ser humano. Colocar Deus em primeiro lugar para Paulo agora significava primeiro dedicar-se como uma oferta a Deus, viajando de cidade em cidade e de vila em vila para contar aos outros sobre Jesus. Nada iria detê-lo, nem mesmo aqueles que planejavam matá-lo. Uma vez, Paulo e seu amigo Silas foram despidos publicamente na praça da cidade. Eles foram espancados e colocados na prisão, com os pés atados a um tronco. Ainda sangrando e machucados, Paulo e Silas fizeram o impensável. Eles adoraram a Jesus. Se você está passando pelo pior momento da sua vida agora e sente que tudo está dando errado, saiba que não há melhor momento para adorar do que hoje. Enquanto Paulo e Silas cantavam, Deus enviou um terremoto. Supondo que os prisioneiros houvessem escapado, o oficial responsável pela prisão pegou uma espada para se matar. Paulo e Silas se lembraram das surras, tortura e humilhação que o oficial os havia feito passar. Para que Paulo e Silas se vingassem, bastava esperar que o corpo do oficial atingisse o solo. Mas em uma fração de segundos, eles decidiram colocar Deus em primeiro lugar, perdoando o oficial e gritando para que ele parasse. Esse oficial e sua família encontraram Jesus. No final daquela noite, eles também adoraram o rei dos reis. Coisas poderosas podem acontecer na vida de outras pessoas quando decidimos colocar Deus em primeiro lugar. Paulo e Silas colocaram Deus em primeiro lugar e seu exemplo nos inspira a fazer o mesmo. Conforme devolvemos o dízimo e o pacto, que sejamos desafiados a colocar Deus em primeiro lugar. Amém. Amém.